Música Olá vocês estão, é o meu nome da Vlog de novo Então aproveitando que eu troquei o filtro né Então agora a gente já vai aproveitar e trocar o filtro de ar Troquei o filtro de óleo, agora eu vou trocar o filtro de ar A minha bagunça está toda aqui E agora nós vamos pegar o filtro de ar Eu vou filmar para vocês Vou trocar, com 10 mil Já trocando Opa, quase cai O reflexo está bom do pai Aí o filtro de ar Vem galera O original Estou cerca de 50 reais Poderia trocar com 15 mil Mas eu peguei muitos trechos de terra Já prefiro trocar Recomendo trocar de 10 mil A moto fica mais econômica e fica mais esperta Muita gente vai lá e fica tirando o filtro, por quê? Porque acaba deixando o filtro velho, o filtro sujo E vai falar, a moto não anda com o filtro Com o filtro velho a moto não anda mesmo não Então se você quiser a troca na hora certa A moto anda com o filtro original Genuíno da Yamaha Está vendo? Estou cerca de 50 reais Eu comprei então o óleo Filtro de óleo Filtro de ar Isso tudo deu 90 reais Lembrando que são peças originais A única peça que eu Que eu coloquei de segunda linha nessa moto ainda Foi a partilha Mas segunda linha lá na Yamaha Vou deixar a foto aí pra vocês verem Segue o vídeo Vamos embora Bora galera Bora tirar Troca Depois você tirar aqui Aí você vem aqui Puxa Aqui ó Dá uma borracha Aqui não, desculpa É aqui ó Você vem aqui E puxa Sai A borrachinha aqui Você vem e pega aqui ó E a gente vai pra baixo Aí sai a trava E sai a borracha E aí Agora Dá pra você tirar É aqui ó A gente não vai disparar a frente Já tem que perder nenhum Pronto Aqui tem uma roiazinha Não dá Espero que a câmera esteja bem evolucionada Arrume um jeito Que ele dera ficar Como vocês sabem Estou gravando sozinho Se não estou fazendo as trocas Eu não podia Puxar pra sal Porque o Lime está mostrando pra vocês Como fazer as trocas Antes de puxar Vocês tem que ter uma atenção maior Aqui ó Tomem cuidado com esses cabos Você arrenda eles E tem um barafim escondidinho aqui Tá vendo Vamos tirar aí Pronto Tiramos Espera que a câmera esteja pegando bem Eu adaptei ela aí Estou sozinho gravando como você sabe Não sei se está ficando bom Mas como eu estou trocando as peças Não podia perder essa oportunidade Estou mostrando pra você Com o jeito Tirou Tirou Na tampa Tô dando uma limpeza aqui Tô ficando essa água boa Tô dando uma limpeza Aí é só puxar o filtro Você fica aqui no meio, tá? Agora é só puxar ele Mostrando a diferença Olha o filtro Tá sujo, mas ainda tá bom, né? Dá pra rodar ainda, mas Já tá sujinho, né? Tô pegando o filtro original pra vocês verem a diferença É o filtro novo Pra vocês verem a diferença Original os dois são Olha a diferença de cor Por mais que ele esteja ainda bom Não tá abofado Igual com um colega dele aí Ele está bem mais velho que esse O outro já absorviu bastante poeira 10 mil rodados, né, galera? Só pra ele você percebe ainda Que sai uma certa sujeirinha Antes de eu colocar Vou tá dando uma ligada na moto E vocês ouvirem o barulho dela Então já volto E sem o filtro Sem as veículos E aí Vamos ver Aqui perto aqui pra vocês ouvirem Eu vou cortar de giro agora Só porque Acabei de trocar o óleo da moto O outro novo Do mesmo jeito Se eu tiro o outro Vamos lá Esse lado aqui que veda a poeira Do lado aqui Vem? O ar vem de lá E aqui Vai pro motor Passa pra mim Olha que dá pra não danificar o filtro Pronto Filtro colocado Vem? Vem? Vem pro velho Com lixo Agora Você coloca A tampa de volta Parafuso E põe a tampa Do mesmo jeito que tirou E acabou É isso aí galera É assim que você troca seu filtro de ar Simples E rápido Você mesmo pode fazer É isso aí Eu vou dar uma testada na moto Pra já ver se melhora Economia e desempenho Tá? Depois eu falo pra vocês Tamo junto Até o próximo Fui Fui Eu vou dar uma testada na moto Tchau 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 Tchau